Na cidade de Ponta de Pedras, que é no interior. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marajó do Cultural. E hoje eu vou comentar dois assuntos que chamaram a atenção do público essa semana com relação ao Marajó e que eu acho que tem uma certa relevância. Um deles fala do Carnaval e o outro do MMA. Parece até opostos, né? Mas cada um deles aconteceu de razões e de contextos diferentes. Antes, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, comente e se inscreva no canal se você for novato. Então, pessoal, o primeiro assunto que a gente vai falar é sobre MMA. Uma atleta chamada Alisa, eu não vou saber pronunciar o sobrenome, mas é mais ou menos Sávei Leiva, que ela é russa. Ela chama a atenção do público de Belém, de Ponta de Pedras, do Marajó, porque após disputar uma luta da modalidade MMA, em um torneio chamado Ironman, que tem vários atletas que já saíram do UFC e outros que ainda não chegaram. Então, vários atletas, inclusive de outro matida, estão disputando uma luta nessa categoria. Enfim, mas ela, após vencer uma brasileira, inclusive, ela chamou a atenção ao carregar uma bandeira do município de Ponta de Pedras. Isso chamou bastante a atenção dos narradores e tudo mais. E, pessoal, na verdade, isso não tem nada de colonizador. Alguém pode até vir comentar. Não, é uma coisa inusitada. Na verdade, o namorado, o companheiro da Alisa, ele é paraense. Ele é da Ilha do Marajó, do município de Ponta de Pedras. Isso poderia explicar por si só. Mas a Alisa também, nós já comentamos um vídeo aqui sobre ela, que ela tinha demonstrado a vontade de aprender a luta marajoara. E o Leonardo Abissolão, o grande guerreiro, difusor da luta marajoara, falou que ela vai lutar no Campeonato Brasileiro, que vai ocorrer em Belém esse ano. Então, acredito que essa também pode ser outra razão. Além do seu companheiro, que é a marajoara, ela também está levando bastante a sério em relação à luta marajoara, que cada vez ganha ainda mais espaço na mídia em outros espaços que não a conheciam. Então, eu achei bem interessante a Alisa chamando a atenção com a bandeira de Ponta de Pedras, que infelizmente, nas últimas semanas, vem entrando em pauta por razões vergonhosas na política, na Secretaria de Saúde, dessa vez, apareceu de forma positiva com essa russa que mora no Brasil. Outro assunto é relacionado ao carnaval. Através dos principais portais aqui do Pará e de outros estados, ficamos sabendo que a Paraíso do Turuti vem com um enredo em 2023 que pretende homenagear o marajó, chamado de Mangangueiro da Cara Preta. Que Mangangueiro é mais ou menos aquele que faz mangangas, caretas, enfim. Não foi divulgado a sinopse. Quando foi divulgado, a gente vai comentar, claro. Mas, assim, é um enredo que eles disseram que será com uma temática cultural bastante aprofundada e que deixou a gente cheio de orgulho e expectativas. Não é a primeira vez que o marajó é mencionado. Inclusive, na década de 90, a Beija-Flor de Dinópolis homenageou com a lenda dos Caruandas, a lenda da região de Soure, e foi campeã naquele ano. Então, mais uma vez, o marajó será tema no sambódromo do Rio de Janeiro. Dessa vez, pela Paraíso do Turuti, essa escola que já chamou bastante atenção em 2018, quando veio com um tema chamado Meu Deus, meu Deus, está extinta a escravidão? Então, além de temas culturais, também explora questões políticas, que muitas vezes são um gargalo para a discussão da sociedade. Não. Dessa vez, ela vai explorar esse tema amazônico. Vamos esperar para conferir. Logicamente que não é todo mundo que gosta de carnaval, mas eu acho que são pesquisas muito profundas, que traz conhecimentos que muitas vezes nem nós, marajoaras, temos domínio. Então, eu acho que, no mínimo, vem um debate bem interessante a ser colocado ao grande público através do carnaval do Rio de Janeiro. Então, esses foram os dois temas que chamaram a atenção e, ao mesmo tempo, foram de relevância para o marajó. Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo! Marajoando Cultural Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o marajoando depende de contribuições. A chave fixa do projeto é esse aí na tela, historialuiz27.gmail.com Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final! Obrigado por assistir esse vídeo até o próximo 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 vídeo até o próximo